E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje é um vídeo diferente. Hoje vai ser um vídeo de perguntas, mas é uma das perguntas diferentes. Hoje eu tô aqui com o meu convidado, vem aqui o convidado. Enfim, a gente vai fazer o seguinte, eu vou perguntar uma coisa pra ele e ele vai perguntar lá pra mim. Se a gente errar... Então, bora lá pro vídeo. Quando foi postado o meu primeiro vídeo do meu canal? Meu primeiro vídeo do meu canal. Nosso aniversário. Calma, calma. A câmera tem que me mostrar. Bom, eu tô recorrendo, senão eu vou te lançar. Não, 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 não. Caraca! Passe uma pergunta. Qual é o meu filme favorito? Dianas de banana. Não. Qual é então esse filme desgraçado? Não, na verdade é uma série, pelas. Não, 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 ô, não, você disse uma coisa que a minha vez. Não, não, ô, não, ô, ô, calma. Não, 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 não. É isso Faça uma pergunta Já que o meu primeiro vídeo foi postado no meu aniversário Quando é meu aniversário? Pode falar só um mês? Não Caralho Maio Maio de? Treze Errou! Próxima pergunta Qual a minha cor favorita? Sua cor favorita é a mesma que a minha? Não Uma dica Caralho Ou essa com A? Amarelo Não 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 precisa deixar de deixar o sacanagem Concordação Nossa, mano foi na Moça, mano Música Próxima pergunta Quantas armas nerfs eu tenho? Três Você está bem miserável. Próxima pergunta. Quantas músicas eu toco no piano? Quatro. Errou ela cinco. Caraca, eu falo. Fica. Fica a lavação, te dou um soco. Para, fica na mão, fere. É, essa aqui é a minha luta. Qual é o meu livro favorito? É diário de banana. Oh, não, não, foi sim. É diário de banana. O que é? É o cacete, você ainda tem. Você tem uma pilha nisso aqui, diário de banana. Mas agora é diário de um zumbi do Minecraft. Ah, mas tomando sim. Então gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Comenta aqui do que você gostou e do que você não gostou. Deixe seu deslike caso você não gostou. E comente o que você não gostou. E se você quiser mais vídeos como esse, com esse gordo aqui, comenta aqui embaixo. Então, valeu. Falou, tchau. 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 Tchau.